Ansiedade a mil. No ônibus as meninas já estavam no clima da novela, tem conquistado as famílias brasileiras. Fica ansiosa e no meio do caminho parece que o tempo não passa. E o que você quer ver quando chegar lá? A padaria, a mansão do senhor Pendleton, a Ruti Goulart e a mansão da Luísa. Realizar o sonho de uma filha não tem preço, não tem. A gente passou noites como as outras mães passaram noites, sem dormir, sem comer, às vezes horário de almoço que é limitado. A gente deixava o almoço de lado para estar compartilhando a foto para ver elas ganharem, né? Já no SBT em Osasco, o momento tão esperado. Conhecer os estúdios onde são gravados os episódios da novela, a casa de alguns personagens, a cozinha e o quarto da Apoliana. Eu tô amando de paixão, tava muito ansiosa. Eu não dormi à noite, não dormi, fiquei acordada. A sala, várias coisas, a escada, a mesa, várias coisas. Você imaginava que era assim? Não. Qual personagem você mais gosta da novela da Apoliana? A Apoliana. Apoliana, por quê? Porque ela é muito alegre e tudo mais. Com os olhos atentos e o coração a mil, foi a vez das pequenas fãs conhecerem os artistas. Personagens como Mário, Gael e Benício, a Robô Sara, Kessia, Sr. Pembleton, interpretado pelo ator Dalton Viggy, E, finalmente, a atriz Sofia Valverde, a Apoliana. As mães que estão aqui nunca tiveram a oportunidade que as nossas filhas estão tendo hoje. E é uma oportunidade única, a gente sabe disso. Que nem daqui a um ano, ou 10, 15 anos, talvez nunca mais vai ter uma oportunidade como essa. Estou realizando um sonho que eu acho que eu nunca ia conseguir. A atriz Sofia Valverde comentou sobre o sucesso da novela e as lições que a Apoliana tem ensinado para muitas crianças. A Apoliana sempre tenta passar uma mensagem positiva para todos os personagens da novela. E eu acho que ela consegue passar também para o pessoal que assiste em casa. Ela sempre também tenta jogar o jogo do contente, que é muito legal que os pais dela ensinaram. E eu acho que é isso. Cada momento eu penso que valeu a pena, porque é surreal, é lindo. A gente acompanha a novela todos os dias. Nós nunca perdemos um capítulo desde o começo. Se não dá para assistir no dia, a gente assiste depois, a gente assiste junto. Maravilhoso, é enriquecedor e ver o rosto dela, a felicidade dela em conhecer pessoas que ela admira tanto. Maravilhoso. É muito emocionante mesmo. Para o presidente da Associação dos Logistas do Shopping, que realizou o concurso, este foi um dia que vai ficar para sempre na memória dessas crianças. Então a gente está buscando esse público infantil e essa ação caiu certinho no nosso planejamento. E foi bem legal, o pessoal veio, participou, a gente teve muita curtida, compartilhamento no Facebook. O pessoal veio e gostou mesmo. É gratificante, né? A gente nem imaginava que ia ver os atores. Ainda ela conseguiu ver tudo que ela estava esperando. Aí a mãe fica mais emocionada ainda, né? É muito gratificante ver os filhos felizes. O meu nome é Poliana O meu nome é poliana O meu nome é poliana Tchau, tchau.